Olá pessoal, eu sou a Kika e sejam muito bem-vindos ao Checkpoint, que é o seu programa diário de notícias sobre games aqui do Voxel. Então, sem mais enrolação, vamos para as notícias de hoje. Eu vou começar esse Checkpoint com uma história de terror. Imagina você comprou seu Dark Souls Remaster no PC, jogou, passou daquele chefe difícil, que deu até vontade de sair para comemorar depois, né? Sabe do que eu estou falando. Agora imagina, se no dia seguinte você volta para casa e BOOM, descobre que seu save foi corrompido. E sabe o que é pior? Essa é uma história baseada em fatos reais, porque é isso que está acontecendo com algumas pessoas. Segundo a Bandai, os culpados pela situação podem ser softwares antivírus como o Bid Defender e até mesmo o Windows Defender. Ela também alertou que o problema pode aparecer caso você use serviços de nuvem, como o Google Drive e Dropbox. A empresa disse que remover os arquivos do gerenciamento de sincronia e também do antivírus deve resolver o problema. Infelizmente, a Bandai não falou sobre um patch para corrigir de vez o problema. Mas, ei, é jogo Sousa. Você queria o quê? Moleza? Quer moleza? Senta no pudim. Mentira, ninguém merece ter save corrompido. Captain Toad Treasure Tracker chega logo logo no Switch e no 3DS e recebeu hoje uma demonstração gratuita. O problema é que talvez você se decepcione um pouco, tanto com a demo quanto com o jogo, já que a Nintendo acabou de revelar que as tais fases novas de Super Mario Odyssey não vão aumentar a quantidade de níveis no jogo, mas sim substituir as fases que eram inspiradas em Super Mario 3D World. No total, quatro fases foram retiradas para dar espaço para as novas temáticas de Odyssey. Eu sei que a Nintendo nunca falou com todas as letras que essas fases seriam a mais, mas é meio o que a gente espera, né? Bom, de qualquer forma, a demo está de graça, então por que não dá uma chance? Captain Toad é um jogo original de Wii U e chega no Switch no 3DS no dia 13 de julho, que é uma sexta-feira 13. Só terror nesse checkpoint. É, ó, não vale me falar que minha cara é de terror também porque é cara de bruxa, tá? Durante o pós-show da EA na E3 desse ano, a gente comentou que estranhou o estúdio da EA Motive não ter nenhuma novidade na conferência. Mas agora a gente sabe no que o estúdio está trabalhando. Em uma entrevista com a revista Edge, a Jade Raymond, que é a chefe do estúdio, dizem que eles estão trabalhando com Plants vs Zombies, mas não especificou o jogo, então pode ser tanto Plants vs Zombies, Garden Warfare 3, como algo totalmente diferente. Além disso, ela também falou que eles estão trabalhando em um novo projeto não anunciado e que por enquanto eles têm só o conceito e os pilares do jogo. Pelo jeito ainda está bem no começo do desenvolvimento, então deve demorar um tempinho pra gente saber do que se trata. Será que é aquele tal Star Wars? A gente sabe que a única empresa que ainda tem probleminhas com cross-play é a Sony. Nintendo e Microsoft já deixaram claro que não tem problema e hoje mesmo saiu um trailer de Minecraft que deixa essa posição bem explícita. Muita gente especula por que a Sony faz isso. Seria problema de segurança? Um ciuminho? Dinheiro? Segundo um ex-funcionário da Sony Online Entertainment, é exatamente esse o problema. Money, 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 money! Ele contou pelo Twitter que na época que estava na empresa, eles não queriam que alguém comprasse o jogo no Xbox e pudesse ser usado no Playstation. No caso específico de Fortnite, de onde o tweet começou, a questão está ligada às microtransações. Quando alguém compra alguma coisa no console, uma parte da arrecadação vai pra empresa que tem os direitos da plataforma e a outra pra Epic Games, a desenvolvedora do jogo. Então a Sony não quer correr o risco de perder essa fatia. O próprio ex-funcionário diz que, na opinião dele, essa é uma atitude burra, mas que é o que acontece. Ele falou que a única forma da Sony rever essas políticas restritivas é se os consumidores continuarem pressionando pra que ela libere o crossplay. É, essa novela ainda vai longe. Não é segredo pra ninguém que Crackdown 3 está tendo um desenvolvimento conturbado. E agora a gente ficou sabendo que o David Jones, o criador da série, não está mais envolvido no projeto. Johnny estava no projeto junto com a sua companhia Cloud Engine, que era responsável pela tecnologia de nuvem que permitiria ao modo multiplayer do jogo ter o diferencial do grande nível de destruição. No começo desse ano, a empresa dele foi comprada pela Epic Games, e aí ele e vários funcionários foram trabalhar lá. Durante a E3, o chefe do Microsoft Studios confirmou à Polygon que o modo destruição de Crackdown 3 continua no jogo, mas não entrou em detalhes sobre a tecnologia. Crackdown 3 está previsto pra fevereiro do ano que vem, e vamos torcer pra que essas mudanças todas não impactem mais uma vez na data de lançamento do jogo. E uma notícia chata pros fãs de realidade virtual. A Microsoft confirmou que não está trabalhando pra incluir o VR no Xbox One. A promessa inicial, feita na E3 de 2016, junto com o lançamento do Xbox One X, era que o console iria suportar o recurso. A empresa também confirmou que não vai acrescentar suporte pra realidade mista. Durante a E3 desse ano, em entrevista ao Cinect, o Mike Nichols, que é o chefe de marketing da Microsoft, disse que a perspectiva deles é que é o PC que é a melhor plataforma pra realidade virtual e mista. Então, nada de VR no Xbox One. E não esqueçam que pra saber de todas as notícias sobre o mundo dos games, você pode visitar o site do Voxel, que é voxel.com.br, e também seguir a gente nas redes sociais, nós somos Voxel Oficial em todas elas, olha só como a gente facilita a sua vida. Então, esse foi o Checkpoint de hoje, muito obrigada por assistir, não esqueça de clicar em gostei, que elas tenham gostado, e se inscrever aqui no canal pra não perder nada sobre o mundo dos joguinhos. Eu sou a Kika e o Checkpoint está de volta amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho